O número de crianças que não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que protege contra difiteria, tétano e coqueluche, caiu de 418 mil em 2022 para 103 mil em 2023. Isso é o resultado do Movimento Nacional pela Vacinação, que iniciamos em fevereiro de 2023, logo que assumimos a gestão sob a liderança do presidente Lula. O Zé Cotinha viajou pelo Brasil, levando a mensagem de que vacinas salvam vidas. Hoje, com o reconhecimento da Unicef e da Organização Mundial da Saúde, confirmamos que o Brasil se destacou com a retomada das coberturas vacinais. É a avaliação positiva do nosso país. O Movimento pela Vacinação venceu, com a volta da ciência da confiança da população brasileira nas vacinas do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS.